Então, se Deus quiser, vocês já vão estar vindo com o livro nas mãos e já tendo um conteúdo que vocês vão ler, recebendo o livro, vocês vão ler o conteúdo que eu vou recomendar para vocês lá. Cheguei na casa de vocês, chegou o correio para entregar o livro, aí vocês já podem folhear e ler pelo menos umas 26, 28 páginas. E aí a gente vai vir para a segunda aula, vai vir para a segunda aula já com conteúdo interessante, tá bom? Então, bora lá, João, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Então, esta é a matéria que nós vamos iniciar, esta é a matéria aqui, Evangelismo, esta é a matéria, tá bom? A semente do Evangelho semeada pela igreja. Então, é o que nós vamos nessas oito semanas falar, sobre o evangelismo. Então, nós vamos falar sobre a evangelização, a cooperação entre Deus e o cristão a favor do reino. Então, nesse tópico, nessa unidade, nós vamos falar sobre a evangelização, o significado e a importância que é hoje, esta introdução que eu vou dar, né? Vamos falar também sobre o desenvolvimento da evangelização, da história da igreja, a obra missionária e prática da evangelização, a evangelização na contemporaneidade, ou seja, hoje, né? Atos dos apóstolos, o ideal da igreja evangelizadora. Esta aqui é a primeira unidade. A segunda unidade, nós vamos falar sobre evangelismo. Então, vocês já perceberam que evangelização é uma coisa, evangelismo é outra, né? A gente vai ver também essa diferença. Relação entre o semeador, a boa semente e o terreno. O alvo da evangelização, que é a conversão. A importância de se conhecer o evangelizando, eu acho isso interessantíssimo, tá? Então, a gente vai aprender que evangelização é relacionamento, tá bom? O evangelizador, nós precisamos nos conhecer. O departamento de evangelização, nós vamos falar também. E na terceira unidade, as boas novas, a proclamação praxis, que é a prática, né? E vivência, a ação evangelística, a teoria e prática, a defesa da fé, a comunicação da mensagem, evangelização urbana, evangelismo infantil, uma coisa interessante também. Essa é a unidade 3. A 4, a verdade do evangelho e o anúncio de vida eterna como tarefa da igreja. Então, a abordagem evangelística, o método, a estratégia e a técnica, evangelização de resultados, treinamento, planejamento e metas, fases e planos de evangelização. Eu não gosto dessa palavra, não é o que está aqui, mas quando chegar lá eu mudo. Marketing na evangelização. Eu não gosto desse negócio, mas a gente muda lá e vamos ver o que o autor quis propor aqui, né? Dá um negócio estranho, né? Marketing, parece mais comercial, mas eu entendi. Conselhos para uma boa colheita no campo da evangelização. Então, tudo isso é a proposta. Aí vocês já sabem que a gente não vai falar de tudo isso, porque não dá, né? Mas aí é a proposta que vocês vão ter na mão pra ler. Mas vamos introduzir aqui com a Bíblia, com o texto bíblico, em Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 35 e em diante. 35 e em diante. E depois eu pego aqui e vou ler. Vou ler um pouco, né? Não vou ler muito, porque senão vocês ficam aí perdidos, sem acompanhar a leitura. É lógico que eu vou ter que ler alguma coisa, mas vou evitar aqui. Vou pegar mais textos bíblicos, para que a gente trabalhe mais com a Bíblia diretamente, né? Então, João, capítulo 1, verso 35. Em diante. Acharam? Os irmãos acharam? Então, vamos acompanhar. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, né? Onde moras? Ele lhes disse, vinte vezes foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Lembram? Olha só a hora décima, a hora nona. Lembram? Então, irmão, que horas são a hora décima? A hora nona. A hora da dor. Aí já, porque está aí, né, meu Salvador? Olha aí, ó. Você vê como favorece? Não, porque a hora nona é três horas, né? Isso. A décima é a quarta. Você vê só. A seis, né? Isso. A sexta, a tarde, a pessoa. Isso. Viu, irmão, como essa versão, ela ajuda bastante, né? Que a maioria vai estar isso aqui, hora décima. Aí tem que fazer todo esse cálculo, tem que lembrar, tem que ter aprendido. Então, olha, a versão aí já vem mastigada, né? Mas é bom essas referências, né? Que a gente tem. Então, é hora quatro, quatro horas, né? Dezesseis horas, nossa. Quatro horas da tarde. Então, bora lá. Então, aqui já era quase a hora décima, ou seja, o dia estava acabando, né? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João, de João, e o havia o seguido. Aqui eu quero corrigir um erro enorme, porque todo mundo pensa que Pedro é o primeiro discípulo de Jesus. Não é. Pedro não é o primeiro discípulo, é André. André é injustiçado aqui na história da igreja. Então, André foi o primeiro discípulo de Jesus. Quem é o irmão de Pedro? O primeiro a levar uma vida a Jesus, que foi o seu próprio irmão Pedro. Então, André aqui é um destaque. Mas foi do empresário. Isso aí a gente já sofre, a gente já sofre desde esse tempo aí, desprezo esse negócio, mas tudo bem. Então, André foi aí o primeiro, André é o irmão de Simão Pedro, né? Um dos dois que ouviram aquilo, e João e eu haviam seguido. Esse achou primeiro o seu irmão, Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia, achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, Havimos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e que quem escreveram os profetas, Jesus, de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael, vir-te com ele, e disse dele, Eis aqui um verdadeiro Zaelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, estive eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vinte debaixo da figueira, cresce coisas maiores do que essas verás? E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. Não é descerem e subirem, é subirem e descerem, isso faz diferença. Mas o que eu quero pegar com esse texto é justamente essa naturalidade das pessoas que conheciam a Cristo e automaticamente, naturalmente, eles também levavam outras pessoas ao conhecimento de Cristo. A gente percebe isso, não é? Então, João Batista falou de Cristo, os discípulos de João Batista ouviram e seguiram Jesus. Aí o André, então, que foi um desses aí, né, tinham dois, mas André se destaca aqui. Então, ouviu de Jesus, falou para Pedro. Aí depois, Jesus vai até uma cidade e fala lá para o Felipe, e aí Felipe acha Natanael e fala para Natanael. Então, essa naturalidade, ouviu falar de Jesus, ouviu as boas novas, automaticamente vai procurar alguém para falar o quê? Aquilo que ouviu, que é uma boa notícia. Isso aconteceu também com a mulher samaritana no capítulo 4. Vamos ler? Já que a gente está aqui no livro, não tem nem esforço para procurar outro livro. É só umas páginas para frente aí. Capítulo de número 4. A história, vocês já sabem, né? Já ouviram muitas mensagens, já leram muitas vezes. Mas é o finalzinho do texto aqui, ou pelo menos da divisão do texto, que eu quero destacar. Que é no verso de número 26 até o 30. 26 ao 30. Você já conhece a história, então eu não vou ler, não. Capítulo 4, verso 26, diz assim. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Então, você já sabe que era com a mulher samaritana, e ela disse, olha, quando o Cristo vier, o Messias surgido, ele disse, então, eu sou ele, eu sou esse, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Então, ninguém perguntou. Aí o verso 28, que é o destaque que eu quero passar aqui. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse, aqueles homens, vinte vezes um homem, que me disse tudo o quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Irmãos, uma mulher, depois de ter sabido, reconhecido, que Jesus era aquele a quem toda a nação esperava, ela não perdeu tempo. Deixou o seu cântaro ali, e ela foi para pegar água. Então, na verdade, ela abandonou o que ela ia fazer prioritariamente. Ela foi até a cidade, e disse a respeito de Jesus. E essa mulher, a primeira missionária, levou toda uma cidade a Cristo, com uma fala. Olha só, que coisa linda. E eu até aqui coloquei na minha Bíblia, uma observação, alguns anos atrás, todo crente deve ser um ganhador de almas. Todo, sem exceção. Não é quem tem dom de evangelista. Não é quem foi chamado para isso. Aliás, eu vou indicar para vocês justamente esse livro aqui. Você não precisa de um chamado missionário. Nós não precisamos desse chamado missionário. Está certo? Depois eu falo aqui mais detalhadamente. Vamos pegar outro texto, Marcos capítulo 5, que aqui eu também acho muito interessante. Marcos capítulo 5. A gente pega esse texto aqui só para introduzir, para vocês saberem qual é o tom da nossa conversa. Não só hoje, mas em toda a matéria. Marcos capítulo 5, verso de número 18, ao verso 20. Capítulo 5, verso 18 ao 20. Quem achou, por favor, pode ler. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que eu deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para a casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Olha só. Então, são algumas pessoas envolvidas aqui, né? Os textos diferentes estão no primeiro texto. Lá tem mais gente, tem quatro, cinco ou seis pessoas envolvidas. Mas a reação e o que se dá é o mesmo em todas elas. Na mulher samaritana e nesse ex-lunático. Primeiro missionário é um ex-louco, né? Então, qualquer semelhança é ver a coincidência. Os missionários meio pancados, não é não? Sinceramente, se a gente for comparar, assim, tudo aquilo que a gente preza como sendo, para nós, segurança. A gente luta por tudo aquilo, para ter um lugar fixo, uma casinha, uma segurança, uma estabilidade. Os missionários prezam tudo isso, né? Então, a pátria, a família, tudo, né? O que construiu na vida, aquela coisa toda. A gente vai amealhando, segurando com as mãos e o missionário é o contrário. Ele despreza tudo isso. Ele abandona. Mas as salvaguras são posições detenidas, né? Desse jovem. Ah, sim. Sim. Mas ele era doido. Era doido. Mas, claro, tipo assim, o inimigo, como é que fala, agia sobre a mente, sobre a bebê, ele não tinha casa, morava em secúlpulos, né? Tinha. Tinha casa, mas a casa dele, diante da narração, era o secúlpulos, né? Ah, sim, é. Na ocasião. O inimigo tomou conta, ele era um louco mesmo, né? Era doido. Era doido. Por exemplo, o missionário, ele tem a chamada, ele se dispõe a ir. O que mais ou menos assim, você tem que convencer também a sua família a entrar nesse mesmo barco. Por exemplo, que alguns têm filhos, né? Nesse caso aí não precisa. Todos na mesma direção, principalmente para os filhos, deve ser bem complicado, né? É, sem dúvida. Nesse caso aí não precisa ter esse chamado. Não. O missionário é um chamado ministerial. Agora, para ganhar almas, não. Não, eu sei. Você está falando de ir, largar tudo. Ah, isso é um chamado, sim. Porque se nós todo mundo fizer isso... Se todo mundo for, quem fica? Quem fica. Ao mesmo tempo, é difícil quem vai. Sim. E as pessoas que não vai conseguir dar? Tem um chamado. Essa é a questão. Tem que ter a vocação, né? Ou seja, tem que ter ouvido a voz. Esse é o termo, o significado etimológico vocação. É aquele que atendeu a voz, né? Então, o chamado vocálico. Então, foi provocado por Deus. Então, quem foi provocado, foi chamado na frente. Como Deus fala assim, vem aqui. Isso é provocar, né? Chamar para frente. Quase que uma intimação. Então, foi provocado por Deus. Foi vocacionado por Deus. Então, ele é enviado pela igreja. Então, vamos tentar trabalhar tudo isso aí que vocês colocaram. Que eu acho tudo importante. Tudo. A questão é... Então, precisa ter um chamado? Lógico. Tem que ter uma vocação. Deus precisa. Mesma coisa para o pastorado. Mesma coisa para o evangelista. Que a gente divide, né? Distingue, melhor dizendo. O evangelista e o missionário. A tarefa é mais ou menos parecida. Mas são distintos na efetividade. Para o pastorado, para o evangelista, para o ensino. Então, são vocações distintas. A pessoa precisa ter essas vocações de Deus. Chamar de Deus. Agora, a gente está falando aqui de duas coisas distintas. O cristão para ganhar alma, testemunhar, falar duas boas novas. E aquele que vai além mar. Onde Jesus ainda não foi anunciado. Então, basicamente, prioritariamente, biblicamente falando. A tarefa do missionário é ir em locais onde Jesus não foi anunciado ainda. Ou, pelo menos, tem pouquíssimas igrejas naquele local. E muita gente. De repente, o país que tem lá um 0, alguma coisa por cento de cristãos. Então, lógico, o missionário precisa ser enviado para aquele local. Agora, ser enviado para Miami, Washington, Disney. Não, né? Nova York, então... Mas lá também há uma que precisa se converter. Não, mas essa é a desculpa, né? Essa é a desculpa, né? E aí, o turista, o que gosta de turismo. Que não é missionário. Tem uns que gostam de turismo. Então, ele quer fazer turismo. É. Ele quer conhecer lugares diferentes. É outra história. Mas, e Paulo que ensina isso, né? Ele vai falar. A gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente essa questão. Na tarefa do missionário em si. Eu quero focar nessa questão que todo crente, todo cristão, ele tem a incumbência e o privilégio. Porque, às vezes, é colocado assim, uma imposição, não é? Você tem que fazer, você tem que fazer, não. No reino de Deus, nada funciona pela imposição. Não existe imposição no reino de Deus. Deus nunca impõe sobre os seus filhos nada. Agora, Deus expõe e propõe. A proposta de Deus é sempre na decisão daquele que foi chamado por Deus. É possível ele negar? Claro que é possível. Lógico que é. Senão, Deus estaria obrigando as pessoas. E Deus não obrigou ninguém. Agora, Deus coloca um senso de responsabilidade tão grande nas pessoas que são chamadas. Que elas vão, não porque foram obrigadas, mas pelo senso de dever. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, Paulo disse. Então, esse senso de, não de obrigação, mas de dever. Apesar que tem algumas versões que vai traduzir, né? Isso foi, me foi obrigado a pregar. Mas a versão melhor não é essa. Mas é um dever que foi dado à pessoa. Então, dever gera um senso de responsabilidade. Gera um senso de responsabilidade. Eu faço porque eu me sinto responsável por aquilo. Eu sou responsável por aquilo. Não outra pessoa. Então, são nesses processos que a gente vai identificando o chamado missionário. Mas na questão daquele que não tem o chamado missionário, ele tem um chamado para testemunhar. E aí, todo cristão tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos. Antes que você lê isso daí, hoje eu estava no trem e tinha uma mulher lendo a Bíblia em voz alta. Eu achei que ela estava lendo para alguém, né? Quando eu olhei, estava sozinha assim. Eu sei. E lendo o alto. Ah, está resolvendo. Ela chegou num versículo que fala assim. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem gente que coloca com, assim, tem gente com escolhida pastor. Não, não é o sentido do texto. Essa mulher, talvez, ela estava usando uma estratégia para evangelizar e a pessoa não percebe, né? Então, a gente chama isso na teologia, na técnica, ela estava dando uma de Miguel. É. Brincadeira, irmão. Vamos ler Atos 1 e 8? Mas eu achei que ela estava lendo para alguém, né? É, alguém estava escutando. O metro inteiro. O trem inteiro. Achei que ela estava, tipo, evangelizando alguém ou não. Mas ali a palavra não falta, parceiro, né? Para alguém foi, né? Mas eu estava ouvindo, estava tentando ouvir. Entendi. Vamos lá, Atos 1 e 8, capítulo 1, versículo 8. Isso, então pode ler alguém. Deixa eu falar assim. Porém, enquanto o Espírito Santo descer sobre vocês, Vocês receberão poder, que serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até dos lugares mais sustantes da Terra. Olha só. Aí, essa promessa e essa fala foi para todos os discípulos, não só para os apóstolos, tá? Aí estava em torno desses 120, né? Então, em torno, então estavam os 12, ou os 11, né? Que o outro já tinha se desmantelado para lá. Estavam os 11, mas os... Aliás, estavam os 12 e depois tinha sido escolhido o outro. Matias estava lá no meio também, provavelmente. Mas ali era para os discípulos. Então, vocês vão receber revestimento, poder. Vocês vão ser minhas testemunhas. Então, todos os discípulos são convocados para testemunhar a respeito de Jesus. Todos, sem exceção. E aí a gente percebe, então, vou voltar novamente nas três passagens, porque a mulher samaritana, foi para ela tão maravilhoso ter descoberto que aquela pessoa que ela estava conversando era justamente o salvador que toda nação e na história sempre esperou. Era ele. O que ela fez automaticamente? Deixou de fazer porque considerou que tudo que ela estava fazendo até então, aquilo era insignificante em comparação de levar um anúncio. porque ela estava falando face a face. Ela descobriu o Evangelho, as boas novas, que o Messias estava ali. Ela foi automaticamente. Não precisou ser preparada. Não passou por um curso teológico. Mas ela conhecia alguma coisa sobre o Messias, né? Além de o Messias. Ela conhecia sobre a oração, a ordem que tem que ser adorada. Ela conhecia sobre religião. Sim, religião ela conhecia, porque ela era samaritana. Então, uma samaritana ou um samaritano, ele era religioso, como era um judeu. Como era... Os povos são religiosos, na verdade, né? Ela conhecia alguma coisa do Messias? Sim, conhecia. Sem dúvida. Porque ela era uma judia, só que não pura. Como judeus, né? Eles diziam. Não era um judeu puro. Era um judeu que foi misturado na etnia. Então, por isso que eram desprezados. Eles não eram judeus ali, puro sangue e tal. Então, sim, conhecia alguma coisa. Mas, o que ela foi aqui no capítulo 4, no finalzinho? O que diz... Ela diz assim no verso 29. Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, ela sabia que quem era o Cristo? Era o Gido, o Messias, o enviado de Deus. Que viria para salvá-los. Então, ela tinha essa consciência pela religião que tinha e tal. Mas, assim, não tinha esse preparo, essa coisa. Não é que a gente despreza. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que uma pessoa, para ela anunciar Jesus, só precisa de uma coisa. Ela ter recebido Jesus. Ela falar a respeito da salvação, ela ter essa salvação na sua vida. Ela falar a respeito da regeneração e da realidade de transformação da vida, da vida dela, ela precisa ter... Ou, aliás, para a vida de alguém, ela precisa ter na vida dela isso uma realidade. Ninguém pode falar do Evangelho se ainda não experimentou o Evangelho. Então, qual que é o requisito para se pregar? Que essa pessoa tenha também sido alcançada pela mensagem que ela vai passar. Ou seja, Jesus é salvador. Ele transforma... Pode transformar a sua vida. Mas por que eu falo isso? Quem que me habilita a falar isso? Por que eu sou habilitado? Porque isso aconteceu na minha vida. Porque ninguém está autorizado por Deus a falar daquilo que não vive. Que não experimentou. E não tem autoridade, inclusive. Não é? Não tem autoridade. Então, isso que a gente percebe. Não é que a gente... A gente vai falar depois aqui. É necessário preparo. É necessário a pessoa ter certos conhecimentos da vida, de um todo, das pessoas e tal. Mas aquilo que a gente percebe, irmãos, O que é essencial é que aquele que fala do Evangelho, que também tem experimentado esse Evangelho. Que tem o Ajocum, uma agência missionária, uma das maiores do mundo, né? E ela tem um jargão lá. Conhecendo a Deus e fazendo o conhecido. Então, conhecendo a Deus e fazendo o conhecido. É preciso conhecer a Deus primeiro. Conhecendo a Deus, eu vou fazê-lo conhecido, inclusive naturalmente. E à medida que eu mais conheço. Então, o que que motiva a gente a falar de Deus? Porque a gente conhece Deus. E quem conhece Deus, está autorizado, inclusive, Não só tem autoridade, mas tem segurança em levar essa mensagem. Porque conhece Deus. A soberania de Deus. A natureza de Deus. Então, nós conhecendo tudo isso. Quando nós conhecemos tudo isso, melhor dizendo. A gente, então, é impelido pela consciência a falar desse Deus. Porque ele domina sobre tudo e sobre todos. E a gente precisa só anunciar para as pessoas. Ó, Deus é o Criador. Deus é o Senhor. Não é? Então, essa mulher, ela fez isso naturalmente. Foi lá e anunciou o Evangelho logo após ter recebido a mensagem das Boas Novas. O ex-bornático, ele quis fazer o seguinte. Porque, irmãos, olha a experiência que ele teve. Tô impactante. Possesso por demônios. Oprimido. Uma vida desgraçada. Jesus vem e o liberta. É só lembrar da nossa conversão. Não é? Só lembrar o quanto nós fomos alcançados por Deus. Alegria. Descobrimos um novo. Nossa, que coisa maravilhosa. O desejo que tinha era o quê? Orar. O desejo que tinha era o quê? Estar na igreja ouvindo louvores. Ouvindo a palavra de Deus. Não é? Não era esse o desejo da nossa alma? Estar aos pés de Cristo. Querer conhecer mais esse Deus. Orar mais. Não via a hora de chegar em casa para dobrar o joelho. Às vezes orava no banheiro. Uns cinco minutinhos que tinha de café no serviço. Era um desejo intenso. Orava no meio da rua. Parecia meio pancada. Não é? Não era assim esse desejo intenso? É o que ele teve. Não, Senhor. Eu vou te seguir. Jesus disse não. Imagina que ele pensou a mente. Então, já pensou? Que coisa mais eu acho. Bom, seguindo as palavras de Jesus, eu acho que nós somos mais privilegiados. É, porque ele disse que mais nem a letrada é que não vive e mais creio. Porque eles tinham Jesus externamente, que também era uma coisa maravilhosa. Mas nós temos Jesus internamente, habitando em nós, irmãos. Então, segundo o que Jesus disse, nós somos mais privilegiados. Porque nós temos Deus dentro de nós, literalmente. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo mora em nós. É a mesma coisa que nós, Jesus aqui, Jesus entraria na nossa vida, literalmente. Qual é o privilégio maior? Ver Jesus ou ter Jesus? Então, parece que é ter Jesus. Então, nós somos, né? Nós somos mais privilegiados. Porque nós temos, ou nós somos possuídos por Jesus. Ele assentou o nosso coração, reinando no trono. Se tirar um raio-x assim do nosso coração, vai estar Jesus lá no trono, aceitado, que é o reino. Pelo menos deveria aparecer isso no raio-x. Mas aí teve o desejo natural de seguir Jesus. Jesus disse, não, volta para a tua casa, vai para os teus e anuncia para eles quão grandes coisas o Senhor te tem feito. Então, nós somos convocados a anunciar às pessoas aquilo que Ele fez na nossa vida. Todos os cristãos. Ah, eu não sei como conversar, começar a conversa. Eu não sei como abordar. Eu não sei responder tudo o que vão me perguntar. Bom, isso aí a gente vai trabalhar os pontos aqui. O que é preciso é isso. É ter um encontro profundo com Deus. E aí sim, a partir disso, a gente anunciar daquilo que o próprio Espírito Santo fez na nossa vida. Qual é a pregação mais eficaz? Não é você pegar textos bíblicos e responder um monte de questionamento. A pregação mais eficaz é aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós somos a maior pregação de Deus. Nós continuamos sendo e vamos sempre continuar sendo o maior método de Deus para a evangelização. Nós. E a gente vai estudar sobre métodos e tal. Como se alcança criança, como se alcança não sei o que, como faz isso e aquilo, e fantoche, e teatro. E um bocado de coisa. Mas o método de Deus, o principal e o melhor, continua sendo os regenerados, os alcançados. É a maior ferramenta de Deus. Um irmão, ele tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim, olha, contra fatos não existem argumentos contrários. Não tem como. É fato. Quem é que vai negar uma pessoa totalmente desvirtuada na vida, um páreo da sociedade, um marginal, uma pessoa imoral, um alcoólatra, um drogado, um briguento, uma rabugenta, uma vizinha ruim, um homem desonesto. Quem vai negar se houve a transformação nele? Quem vai negar isso? Pode falar assim, não, eu não acredito em Deus, não acredito no Evangelho, não acredito em Jesus. Mas quem pode negar isso? Ninguém pode. É um fato. É uma vida transformada. Isso chama-se milagre. Milagre da salvação. Não tem como. Então, são coisas assim que não acreditam em Deus. O problema é seu. Mas nega isso. Nega que houve transformação. Nega que as pessoas calam a boca nessas ordens. Está certo? Não tem como. Então, a maior pregação é o nosso testemunho. A maior pregação tem outra frase. Nós vamos pegar um monte de frase aqui. Interessante. Nessa época aí, as pessoas estavam esperando o Messias chegar. Né? Imagino que era a qualquer momento ele pôde sugerir. A expectativa tinha. A expectativa. Hoje, todo mundo sabe que ele já veio, já moveu. E é tanto bom bater de palavra, de pregação, de mal testemunho, que as pessoas nem querem ouvir mais. Isso é verdade. Hoje, a maior barreira para a evangelização são os maus testemunhos. Tanto que ele fez e as pessoas não reconhecem. Não querem. Isso é um fato, então, Narice. Mas, hoje, está complicado assim. É porque, para você falar de Jesus, você vai ter que falar um monte de coisa que não é Jesus. Então, a gente tem um retrabalho, né? Então, você falou, agora, a maior pregação é mesmo a sua vida. Aí sim. Aí que a gente... Então, a nossa preocupação não é levar ninguém para a igreja. Não é convencer essa pessoa que o evangelho e tal. Não, é a nossa vida. É por isso que eu disse, no começo aqui, que a gente vai ver. É relacionamento. Evangelização é relacionamento. Então, a minha vida, no dia a dia com as pessoas, é que vai mostrar para essa pessoa o que, de fato, é o evangelho. Porque, irmãos, o mundo que a gente vive hoje não é tão diferente de alguns tempos atrás. Mas, a intensidade que tem se mostrado da desumanidade, do egoísmo humano, da violência, de tudo aquilo que é ruim, é podre na humanidade, isso está tão aflorado. Não é só no Brasil, não. É no mundo. A escala vai aumentando cada vez mais. Da maldade e tal. Está quase aquilo que era o capítulo 6 de Gênesis. Aquela violência, o coração do homem totalmente mal. Uma violência extrema. Gente arrogante. Era o perfil que tinha ali. Deus veio e destruiu. Aquela sociedade toda. Ou, pelo menos, quase todo mundo. Então, hoje não é diferente. Aí, é estranho se hoje... Tanto é que a gente vira... A gente vê e vira isso notícia. Quando uma pessoa é honesta. Ela acha alguma coisa e vai devolver. Quando uma pessoa é educada. Quando a pessoa faz o bem. Isso é o extraordinário. Hoje, na nossa sociedade, isso é tido como a exceção. Então, é estranho, de fato, para a sociedade de hoje, pessoas que não sejam egoístas, violentas, gente que não seja corrupta. Se tornou a exceção. Olha que coisa horrível. Mas, isso é como um dia você falou. Isso acontece ainda pela ação desse mundo. Sem dúvida. Só por causa da ação do Espírito. Senão, a gente ou já tinha matado o outro. Exato. É assim que você colocou. Exato. E o último esse mando. É. É. Porque a maldade fosse por conta do homem. Então, na verdade... E a gente vai aprender aqui, por exemplo. Eu já vou falar agora mesmo. Porque a gente está habituado a evangelizar a partir da desgraça, não é? É fácil. A gente pegar um ladrão, você é um desgraçado. Você é um pecador. Você é isso. É fácil. Com a prostituta, você está em pecado. Você vai para o inferno. A gente pegar uma pessoa promíscua. Essas pessoas são assim, notoriamente desgraçadas. Aí é fácil a gente falar, apontar o pecado delas. Agora, o difícil é você pegar uma pessoa que moralmente, ela é melhor que muitos cristãos, inclusive. Honesto. Bom pai de família. Bom cidadão. Gente ética. Que tem uma moral assim que a gente fala, nossa, só falta aceitar Jesus. Falta tudo, né? Mas assim, aí eu quero ver, então... Porque tem gente que se justifica. Você fala assim, ó... Você precisa do Jesus na sua vida. Você precisa de salvação. Eu? Eu não faço nada de errado. Não fumo, não bebo, não trago minha mulher. E aí, irmão? Ele fala assim, ó... E eu sou melhor do que um vizinho meu lá, que é da sua igreja, inclusive. É, e às vezes é melhor. Não é a realidade que a gente enfrenta, não? Não é? Eu sou melhor ainda do que... Lá que é da sua igreja. Eu sei que ele é da sua igreja. Sou melhor do que ele. Eu preciso de Jesus? Ah, irmão. E aí, como que a gente evangeliza? Agora, evangelizar a partir da graça. Não a partir da desgraça. Como se evangeliza a partir da graça? A gente pode falar assim... Você não acha estranho, não, então? Que você seja tudo isso, num mundo desse? Você não acha que é Deus preservando a sua vida? Inclusive, para que você não tenha sequelas das atitudes que é reprovável por Deus, pela sociedade, por você? Você não acha que foi Deus que fez isso? Ou você acha que é melhor que toda a humanidade? Aí, a gente evangeliza a partir da graça de Deus. E que a gente chama de graça comum. Ou seja, todo o bem que o ser humano produz é empréstimo de Deus. Todo o bem. Porque essa é a realidade da natureza humana. É má. Ninguém é bom. Não existe ser humano bom. Chegaram para Jesus um dia e disseram... Bom mestre, o que é isso que fazer para ele dar a vida eterna? Jesus disse... Por que tu me chamas bom? Só Deus é bom. Mas não é que Jesus não era bom. É porque quem estava se aproximando de Jesus, o via como um rabi, como um ensinador, um líder religioso. E aí Jesus disse... Não, o homem não é bom. Só Deus é bom. O ser humano é mau na essência. E lá no fundinho da alma, o ser humano não presta. É ruim. Desde a criancinha a gente já vê a tendência egoísta, descontrolada. O que mais? Vejosa, boiçosa, mentirosa. Mentirosa. Hã? Quando faz a perda, para querer alguma coisa, manipula. Exato. Então a gente já percebe na criancinha essa natureza propensa para o pecado. Então o ser humano é ruim. Nós somos ruins. Nós somos maus. Por que a gente não faz isso e aquilo? Porque a graça de Deus refreia isso em nós. Fala, não, eu sou crente, eu sou melhor do que o outro. Não somos. Aí que está muitas vezes a ineficácia de a gente evangelizar uma pessoa. Porque a gente já chega como superiores. Não é? Nós somos. Há um ar de superioridade. Nós temos a melhor religião. Eu sou melhor. Eu tenho moral para falar a respeito disso. Não. Aí é por isso que quando um crente cai em pecado, ele é massacrado pelo ímpio. Olha aí, está vendo? Falava tanto. Não é? Hipócrita, não sei o quê. Porque a gente se já coloca nessa posição de superior. E aí um dia, irmão, que a gente dá uma escorregadinha e vacila. Quem não faz isso? Mas a sociedade fala assim que... Ah, eles são prepotentes. Eles acham que só eles vão para o céu. E muitos. E muitos. E muitos. Porque eu falava isso. Muitos evangelizam falando assim. Vai prossegar para o inferno, meu bom céu. Não é assim? Então. Também. Isso, então. Essa postura nossa, na verdade, é que tem... Irmãos, tem muita coisa que falam a respeito de nós que a gente tem razão. Tem razão, né? Então, essa postura que a gente tem é que já dificulta. Porque se nós fôssemos humildes... E se nós... O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é saber de onde ela veio. Quem ela é. Isso é a humildade. A humildade é você saber que não é melhor do que ninguém. A palavra humilde, na etimologia, eu gosto muito da etimologia das palavras, Mas porque elas trazem a ideia e tal. A pessoa humilde é aquela que veio do húmus. O que é o húmus? É a terra que está debaixo de nós. É o ser humano. É aquela entidade que veio do húmus, da terra. Então, quem é humilde? É aquele que sabe de onde veio. E todos vieram da mesma matéria. Do mesmo lugar. Ou seja, do pó da terra. Então, eu quando vou evangelizar uma pessoa, eu não a considero pior do que eu. Eu sou um pecador. E ela é um pecador. Agora, ela é uma pecadora que ainda não foi regenerada. E eu sou um pecador regenerado. Ela é uma pecadora que precisa ser alcançada pelo sangue de Jesus. Eu sou um pecador que já foi alcançado pelo sangue de Jesus. Ela é uma pecadora que ainda não entrou no processo de santificação. Eu sou um pecador que estou no processo de santificação. Ela é uma pecadora que não admite que é pecadora. Eu sou um pecador que admito que sou pecador. Ela é uma pecadora que não admite que precisa de um salvador. Eu sou um pecador que admito que preciso de um salvador. Ela é uma pecadora que acha que pode bancar sua vida. Inclusive, ganhar sua salvação fazendo coisas. Por mérito. Eu sou um pecador que tem a convicção que eu não posso fazer nada por mim. E careço, sou miserável. E sou pobre. E sou nu. E sou desgraçado sem a graça de Deus. Entende, irmão? Então, essa é a diferença. Pecadores e pecadores. Pecadores que não reconhecem. Pecadores que reconhecem. Nós somos pecadores que reconhecemos. Que somos pecadores. Pronto. Já pensou que coisa boa? Se aproximar das pessoas assim? A gente nunca vai olhar para as pessoas de cima para baixo. A gente nunca vai diferenciar pecador de pecador. Porque todos são pecadores. Na consequência social, pecados têm diferença. Diante deles, o pecado é pecado. É ofensa a ele. Não é? Mesmo porque as pessoas não serão condenadas por aquilo que elas fazem de ruim. E sim por aquilo que elas são. Jesus nos salvou, não dos nossos atos. E sim da nossa natureza. De quem nós éramos. Jesus nos salvou porque eu era um pecador. Então, eu peco porque sou um pecador ou sou um pecador porque peco? É uma pergunta isso. Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Pegamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos isso aí. Isso. Nós pecamos. A natureza é pecador. Nós pecamos porque somos pecadores. É uma natureza que nós temos, irmão. Essa natureza na conversão, ela é morta. Ela é sepultada. Ela é crucificada. Mas ela está lá. Ela pode sim ressurgir. E de vez em quando ela mostra o sinal que está meio... Põe um bracinho lá para fora do túmulo. Põe uma língua para fora do túmulo. Põe um ouvido para fora do túmulo. Põe os olhos para fora do túmulo. O pé. O nariz. Tem luz que já saiu todo, né? Não é verdade? Então, essa falta de consciência que muitas vezes nos faz precisamos pecar. É de não sabemos quem nós somos. E superestimarmos o pecado em nós. E acharmos, inclusive, que a gente nunca vai... Oh, não sou eu nem igual a esse. A soberba é um perigo. A pessoa que já vai achando que... Não, eu sou... Eu tenho a melhor religião. Eu já fui alcançado. Eu entendo. Eu conheço o Deus e tal. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. A soberba é um pecado tanto quanto qualquer outro. Então, é possível uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho, ela esteja pecando. Não só por pensamento. Não só por palavras. Não só por ações. Mas também por sentimentos. Quantos de nós, muitas vezes, abrigamos, alimentamos sentimentos negativos no nosso coração? E diante de Deus, essa pessoa que tem esse sentimento negativo, e uma pessoa que vai lá e mata a outra, tem diferença? Uma vai lá, pegou uma revolva e deu um tiro lá e matou. E o outro está com ódio no coração. Tem diferença diante de Deus? Só a vontade. A Bíblia não diz isso? Sim. A Bíblia não diz? Aquele que... Porque assim, quem mata é o fogo do inferno. Mas que no seu coração... Olha o que Jesus diz. No seu coração já tem ódio? Mesma coisa, irmão. É homicida. E quem aborrece... Aí já João, na primeira carta, vai falar. Quem aborrece o seu irmão é homicida. E nós sabemos que todo homicida não tem parte no reino de Deus. Vocês percebem? A gente está tudo no balaio. Nesse sentido. De natureza. Agora, lógico, nós fomos alcançados por Deus. Então, nós estamos salvos e somos salvos. Inclusive, do que éramos. E hoje nós temos uma nova natureza. Mas a gente nunca pode deixar a consciência de que nós não temos mérito nenhum. E tudo que a gente faz, que inclusive é louvável a Deus. Deve ser a Ele dado, o louvor e a glória. Porque é Deus em mim. Não é? É Deus em nós. É Deus e o Espírito Santo agindo. É o poder do Evangelho em nós. Oh, mas esse camarada aqui, vou te falar. É crente, hein? Eita mulher abençoada. Não é? Não, é o poder do Evangelho. É o poder. Porque o dia que o Evangelho não... Ou o dia que essa pessoa achar que é ela mesma. Então, o Evangelho perde força. O Evangelho perdendo força na vida dessa pessoa. Aí vai se mostrar de fato quem é. É a pessoa. Quando a gente se maravilha com o pecado de um de outro. É porque a gente projetou naquela pessoa aquilo que ela não era. E desconsiderou que ela era uma pecadora. Agora há pecadores e há pecadores. Há pecadores regenerados e há pecadores regenerados. Há pecadores regenerados que eles acham que já estão bons e prontos. E há pecadores regenerados que eles entendem que eles são pecadores. E quando eles pecam, há uma agonia tão grande com os irmãos. Eu me lembro, nas nossas igrejas... Hoje o dia está saudoso, né mãe? Está com saudade. Eu me lembro que quando os crentes pecavam, pecavam com um sofrimento tão grande. Era sofrido o pecado. Nossa, como era sofrido o pecado. Quando as pessoas confessavam o pecado, parecia que a alma ia desatar. Parecia que elas iam morrer do coração. De tanto chorar. De tanta angústia. De tanto arrependimento. Parecia que o negócio... O mundo acabava. Agora hoje, a gente percebe que muitas pessoas na igreja pecam com a cara lavada. São os jitos, né? Olha de peroba. Por exemplo, no Velho Testamento, eles tinham a noção do pecado para esse momento do lado. É, que era descoberto, né? Descoberto. Se fosse descoberto, pegando a boca na botija. E iam levando aquilo, né? Escondendo até o atitado, né? O Jesus é interessante que ele usa a mesma referência lá dos mandamentos, né? Ele já vai na consciência, né? Ou seja, onde parte a intenção, né? Jesus já vem e mexe a vida. E também o animal denunciava o tipo de pecado. Não, só denunciar o tipo, mas aí já tinha o arrependimento, né? É porque a análise está se referindo, porque o pecador tinha que levar o animal referente à culpa, né? Não, mas nesse sentido, na verdade, era a prosperidade da pessoa. Era a prosperidade. Então, se fosse rico, levava o novilho, o boi, né? Agora, tinha alguns, por exemplo, que levassem o bode. Era um certo tipo de pecado. Então, o bode não é silencioso, né? O bode não é o mediante que vai com a cabeça baixinha. Ele vai sendo arrastado, né? Então, denunciava. Então, tinha animal que denunciava lá o pecador. Então, é por isso que ele matava com prazer. Os gramados, tá denunciando meu pecado. Ele matava o animal. O pecado do animal não foi nada, Tadinho. É, então, tinha essa questão da culpa também. Mas, voltando ao que eu estava tentando falar, a respeito desse reconhecimento. Então, a gente precisa, primeiro, conhecer a nós mesmos. E quem somos nós, quem é Deus. A partir disso que a gente evangeliza. E a evangelização é uma compaixão que a gente tem. A evangelização, desculpa. A evangelização é uma empatia. A gente se coloca no lugar do outro. A gente precisa entender o outro. Porque o outro somos nós, irmãos. E é nosso irmão. A gente, geralmente, quer levar a pessoa à igreja, convertê-la pra depois chamar de irmão, né? Ou de irmã. Tá errado isso. A gente já tem que mostrar pra ela que ela é nossa irmã. Ele é nosso irmão. Só não sabe. E aí, tá nesse pecado. Então, a gente fala, ó. Você é filho de Deus. Só que você tá numa prática que você está descaracterizado como filho de Deus. Mas Deus te criou. Deus é o teu pai. E a gente precisa chamar de irmão. E tratar igual. Não é? Depende da visão. Tem determinados irmãos que falam que é tribuloso. Então, porque essas pessoas, elas não entendem o evangelho, né, Angelo? Essa é a questão que eu tô tentando introduzir aqui. Não, entendi. Entender o que é. O amor é o amor. Exato. Ela já tá vendo, ela tá profetizando. A pessoa não vale nada, mas ela é profetiva. Inclusive, o meu pastor, meu irmão de Abogrego, hoje, ele, né, na vida dele erradamente, ele, na boca, né, passava um irmão, pastor, senhor, pastor. E ele lá, na boca, ele falava, vou mandar esse carro. Olha, ele chama de pastor, não tirando. E isso, ó, quando ele vir, eu falava, senhor, pastor, pastor, senhor, pastor. Hoje ele é pastor. Imagina a alegria dessa, desse homem que profetizou seu... E ainda é crente, né? Além de ser pastor, ainda é crente, né? Não, não, só você entendeu. Eu tô brincando, né? Eu nem sei. Entendeu? Então, quer dizer, mas pra onde? Aonde, né? A questão é, a questão é, não é nem tal essa questão de profetizar e tal e... Não, mas tá falando, né? Sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, que todo ser humano, nós precisamos mostrar que eles não são as pessoas que eles, né, estão sendo. Ou seja, não são esses pecadores destinados ao inferno. Deus não os criou pra isso. Eles estão em nenhuma condição. E o evangelho vem pra mudar essa condição. A condição de perdido para salvo. É uma condição que se está, né? Então, é um estado, na verdade, da pessoa. A pessoa está no estado de perdido. Mas ela pode mudar esse estado dela, ou pode ser mudada, melhor dizendo. Pode ser mudada pelo evangelho. Em um estado diferente. A Bíblia vai dizer o seguinte, Colossenses, deixa eu ver se é esse texto. Eu acho interessante esse termo aqui. Colossenses, capítulo de número 1 e 13. É isso mesmo. Capítulo de número 1, verso 13. Olha que coisa interessante. Colossenses 1 e 13. 13 e 14. 13 e 14. Ele, Jesus, né? Nos tirou, Deus nos tirou, da potestade das trevas. Ou seja, dos poderes das trevas. E nos transportou. Essa é a palavra que eu quero destacar. Transportou para o reino do filho do seu amor. Em quem temos redenção pelo seu sangue. A saber, a remissão dos pecados. Mas esse transporte, a ideia aqui do texto original, é transplante. É quando pega-se uma planta, com raiz e tudo, de um solo. E transplanta, transporta, transfere para outro solo. Que solo é esse? É o solo do reino, do filho de Deus. Então, esse transplante, essa mudança, com raiz e tudo, colocado em outro solo. Porque vai receber, inclusive, nutrientes diferentes. Que é a vida. Então, essa é a perspectiva, irmãos, que nós devemos passar para as pessoas. Olha, existe uma vida, não é essa vida que você vive. É uma vida diferente, é uma vida em Deus. Porque Deus não te criou para isso. E a gente precisa se comparecer das pessoas a ponto de a gente chegar nelas, a escravidão do pecado. Porque, irmãos, o que causa em nós? Não é raiva, quando você vê uma pessoa pecando. Principalmente pecando contra um outro mais frágil e tal. Não dá uma indignação? Aquela raiva, às vezes, até mesmo de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos e tal. Primeiro, a reação é raiva, não é amor, não. Eu, pelo menos, não sinto amor por certos... Você vê lá uma pessoa batendo na criança, um homem batendo na mulher, uma pessoa roubando, um político sendo corrompido e pegando dinheiro que seria para merenda, etc. É indignação, é raiva, não é amor, não. Agora, essa indignação e essa raiva não pode se traduzir no pecado, não é amor? Irá e não pecado. Essa é a questão. Então, a ira, tudo bem. Dependendo da fonte da ira, é o zelo. Inclusive, está tudo certo aí, que a gente precisa se indignar com o pecado. Agora, o amor é justamente olhar aquela pessoa como um escravo do pecado. E não é que a gente não impute a ela, pelos seus atos, uma punição jurídica, por exemplo. Imputar sobre ela, pela consequência dos seus pecados, inclusive, não é isso. Só que a gente sempre tem que olhar para a pessoa como escrava do pecado. Que são, elas são responsáveis pelos atos, são, mas são escravos do pecado, como éramos. É por isso que pessoas, por exemplo, pessoas que tiveram histórico lá de homossexualidade, para evangelizar um homossexual, é com mais propriedade. Uma pessoa que teve histórico de alcoolismo, cachaceiro, ele olha para o alcoólatra com os olhos diferentes. Então, o olhar é diferente, é de compaixão. Ah, é vagabundo, não tem vergonha na cara, se quiser deixa de fumar, deixa de beber. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, já esteve lá, sabe. Então, e o que nos falta então? Empatia, compaixão. É isso que nos falta. Então, Jesus, ele, por que que ele é nosso salvador, Jesus? Porque ele nunca pecou, porque ele é Deus? Não, tudo isso também. Mas, porque ele sofreu tudo isso. Ele foi tentado, ele foi abandonado, ele foi traído, ele passou fome, ele passou frio, sede, sono, ele passou aquilo que o ser humano, não o pecado, mas as limitações do ser humano, Jesus, então ele se compadece, a Bíblia vai dizer isso, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um, como que em tudo, mas sem pecado. Padeceu, né? Ele pode se compadecer de todos nós. Isso que eu acho interessante. Então, o pecador que foi alcançado por Deus, e ele tem a consciência do seu pecado, ele se compadece dos outros. Agora, aquele que foi alcançado por Deus, e se esquece de quem era, aí ele se torna soberbo. Aí ele manda um monte para o inferno. Aí ele é moralista. O religioso moralista, irmão, talvez seja a pior raça de ser humano que existe na Terra. O pastor moralista, o pregador moralista, o crente moralista, é aquele que mede todo mundo pelo certo e pelo errado, pela moral. Então, parece que essa pessoa é um instrumento de Satanás para afastar as pessoas do Evangelho. Paradoxalmente, porque ele deveria, isso foi alcançado por Deus, e vive uma vida supostamente moral, na moralidade que a sociedade coloca. Então, essa pessoa deveria se comparecer. Essas pessoas são regidas pela moral, elas são as piores pessoas para alcançar outras. Não alcançam. E a gente que não se... A convivência é horrível. É horrível. Vocês não conhecem uns crentes assim? Eu conheço. Mas vamos lá para o nosso intervalo, depois da...